Fala rapaziada, como vocês estão galera? Galera, estamos voltando mais novamente para aquele nosso estilo de vídeo Vocês adoravam o que a gente fizesse Aonde eu pegava o meu dia operacional Narrava para vocês explicando o porquê de cada entrada Eita glória, o negócio aqui está feio, está chovendo pra caraca aqui no Rio Não sei como está aí para vocês, mas aqui o negócio parece que está feio a situação Mas vamos que vamos, novamente falando para vocês Aonde eu narro para vocês e explico o porquê de cada entrada, beleza galera? E, bom, cara, o mercado de dezembro está bem complicado de se trabalhar Em sentido de você encontrar várias formas, vários gatilhos diferentes Na verdade, eu estou conseguindo sair muito bem, mas utilizando apenas o tipo de gatilho Por isso que eu falo, a identificação de ciclo de cada gatilho Aqui já tem uma entrada top Vamos ver se eu fiz, ah, fiz essa entrada Qual foi a brincadeira aqui? Qual foi a análise desse caso? Você pode observar que ali atrás tem uma zona de retração Então, os três, quatro pavis, um do lado do outro Três pavis e um do lado do outro, deixando pavis É, ó, três velas deixando pavis, correto? Você pode analisar também que essa é a quarta vela do movimento E a terceira vela, ela já começou a perder força, beleza? Como é essa explosão, eu acreditei que ela deixaria um pavio Até por conta da zona anterior Ah, Patrick, mas não tem aquelas velas de força anteriores ali que pode cobrir E a vela buscar aquela zona ali, aquela cimetria e fechar lá? Pode acontecer Entretanto, era uma vela com muita segurança, bem tranquilo Eu tinha total certeza que aconteceria isso Tanto tinha que essa outra vela também Se eu não me engano, eu quis pegar ela Só que como eu ainda não tinha calculado os soros Eu tinha que fazer as contas ali rapidinho Acabou que eu não consegui fazer a entrada Mas se eu não me engano, ela também daria uma vitória bem tranquila Vamos aguardar pra ver também Mas agora eu não tô muito bem lembrado E lembrando vocês, galera Quem não deu like ainda, dá o like de vocês Se inscreve no canal, quem não for inscrito, galera E outra coisa, ativa os sininhos Ativando o sininho, galera O nosso conteúdo vai chegar primeiro pra vocês A nossa live, quem sempre faz live surpresa Ensinando, tirando dúvida da galera aí do YouTube Vai direto pra vocês E você que é novo, seja bem-vindo ao nosso canal Aqui é a Alavanca de Opções Minárias Somos três professores E a gente vai ensinar tudo que você precisa saber Pra viver no mercado, beleza, mano? No último vídeo eu paguei a pizza Hoje cometei a 23 Hoje eu vou pagar o panetone aqui pra vocês Vamos pagar esse panetone aí Pra gente fazer aquela cena de Natal bem tranquila Você observou ali Respeitou tranquilamente também a segunda análise Só que ali no último tempo de a gente pegar E tava fora do timer ali também Ali eu já não acho mais viável de entrar Pela movimentação e pelo onde as velas nasceram Uma coisa, galera Se vocês vão trabalhar a zona de retração Vocês precisam prestar atenção Só onde as velas estão nascendo, tá? E os tamanhos dos fabrisos que ela tá fazendo O mercado, ele tende a seguir um padrão De tamanho de vela Então vamos supor que ela tá fazendo vela desse tamanho Vela desse tamanho Se ela vai fazer vela e deixar pavio Ela vai fazer desse tamanho Agora uma coisa que é interessante Você ter a sua zona E ela tá fazendo vela desse tamanho Se ela nasce perto dessa zona Qual é a probabilidade dela romper? Se ela nasce muito perto? É muito grande, concorda comigo? Então pra evitar isso O que a gente faz? A gente espera o nascimento dela Pra saber onde que ela tá nascendo E saber se ela vai ter aquela explosão de vela E galera, a explosão de vela É fundamental pra quem trabalha Retração e zona de retração Por que, Patrick? Se você é vela Vem naquele movimento de trator Tipo assim, crescendo, ganhando força A probabilidade dela bater na zona e romper É muito grande Então a gente não pega esse tipo de vela A gente precisa daquela explosão A vela parada, pum Do nada ela sobe E bate na simetria Lembrando que o mercado Ele sempre vai trabalhar com cara e coroa Então se ele vai com muita força pro movimento Ela volta com a mesma força Ou superior àquela força anterior Então nessa didática Que nós trabalhamos Nossas operações Na zona de retração E existem outros gatilhos Mas lembra A intensificação do ciclo Esse mês o ciclo só tá dando pra retração Eu vou insistir em fazer um rompimento? Eu vou insistir em fazer Sei lá, uma reversão? Lógico que não Eu vou trabalhar aquilo que o mercado tá me dando E quando eu tiver fazendo isso O mercado estiver me dando dinheiro Eu vou fazendo Quando eu começar a fazer E ver que o mercado tá começando a mudar Eu mudo novamente uma estratégia Ali ó, outra zona de retração Tanto em cima Você pode observar Onde eu botei a linha Quanto embaixo Ali também é interessante Ela tá até buscando ali Não sei se ela toca lá Mas Se tocar Seria uma boa entrada ali Tá Vamos aguardar pra ver Mas acho que ela vai tocar não Tá parecendo sem força já Não, não Ganhou força pra alta Difícil ela voltar lá embaixo Até porque tem 10 segundos Lembrando também galera Retração Você pega nos 30 primeiros segundos da vela Se passar dos 30 segundos Opa Nossa Não, nem vale a pena pegar essa vela aí Tá Ela até me assustou Nem lembrava dela Mas Ela tá O cara tá revertendo ali Vai voltar pra zona Mas Mesmo assim Eu acho bem perigoso ali Porque ela rompeu com muita força E rompeu demais Entende Eu quero que ela Venha com força E pare na simetria Se ela vir com força E romper a zona Ela não fez o movimento que eu queria Porque se ela bater com força E romper a zona Ela pode até voltar Mas o negócio é pegar na minha taxa Olha como ela voltou Tá vendo Voltou Mas dependendo da taxa Que a gente tivesse pego Tinha se atrasado ali também Tá E a Olha onde essa vela verde Nasceu ali agora Onde essa vela nasceu Você tem que prestar bastante atenção Tá Porque se você é muito próximo Do suporte e resistência Ela pode romper também Então não é muito legal Pegar uma retração nela Seria legal Ela voltar isso pra zona Permanecer esse centro da zona E pra poder buscar lá em cima Seria uma boa entrada Assim do jeito que tá Não é tão legal não Beleza Aqui ó Uma boa zona de retração Zinha ali embaixo também Bastante pavio Ali também tem uns paviozinhos ali Mas vamos ver como ele vai ficar Fazer pelo menos uma entradinha aí Pra poder fazer aquela Pagar aquele panetone bem tranquilo Deixa eu ver Opa Mas ali é o mesmo esquema galera Ela rompeu com muita força Então quando ela rompe assim Com muita força Mesmo que ela faça retração Ela tende a não pegar a nossa taxa Então tem que tomar cuidado Ali é a mesma coisa Nasceu bem próximo ali Do nosso Porsche Tá Não seria interessante Pegar uma retração Apesar dela ter respeitado a zona Eu não confiaria muito Deixa eu ver ali É Ela tá difícil de achar uma entradinha E agora hein Mas não desanima galera Novamente Você que é novo no canal Seja bem vindo Tá Não se esquece de se inscrever no canal Não se inscreve também De seguir a gente Sua chat né E também galera Nossos grupos gratuitos Tanto no Telegram Quanto no Whatsapp Lá a gente traz conteúdo Inédito Só pra vocês Literalmente gratuito Lá vocês vão ter Nossa planilha O nosso aplicativo E outra Lá a gente vai ensinar Pode explicar pra vocês Como funciona O gerenciamento 10x Que é um grande diferencial Nosso aí Além do nosso Vela Vela Que a gente ensina Que logo logo Vai ter mais vídeos Falando sobre Beleza galera Ali também voltou Pra zona Mas o tamanho do pavio Não valeria a pena Ter arriscado Esse pavio todo Aí não Aliás Deixa eu ver Que eu tenho nada Se já se pegar Naquele pavio ali Anterior Lá em cima Aquela escadona Seria até interessante Mas já bateu o time Tem que ser sempre Uns 30 segundos iniciais Senão você não consegue pegar Vai sempre Pra próxima vela Então Encontrar uma boa zona Agora Olha Ela tá rompendo a zona Também Pode buscar Aqueles topinhos ali Agora nem lembro Onde que eu fiz Minha terceira Minha segunda entrada Nem lembro onde que foi Olha o Eurocade Olha o Eurocade Galera Tá lindo Tá Tanto pra alta Quanto pra baixo Essa é a famosa Tanto faz Se subir o lado Pega Se descer O outro pega também Tudo tem que pegar Na simetria Ali dos pavios E no time certo Essa vai ser Nossa segunda mãozinha A mãozinha de soros Se a gente acertar Essa mão aí A gente vai pra 346 Tá pra pagar Nosso panetone E sobra o dinheiro Pra gente comprar Um bacalhau Eu acho que tá Não sei nem Quanto que é o bacalhau Mas acho que tá Pra comprar o bacalhau Aí também Deixa nos comentários Galera Quanto custa o bacalhau Aí na cidade de vocês Porque aqui Eu acho que tá Só pra comprar Galera Galera Se ela tá Aquela esticada Nessa terceira vela Lá em cima Acho interessante A terceira vela Do movimento Ela tente a retrair Depois Retrair A reverter Como ela não bateu na zona Bateu a próxima vela Não é tão interessante Agora Esperar essa vela Fechar Pra poder ver Se vale a pena Pegar uma reversão Na vela Opa Essa zona aí Parece interessante Pegando aquele pavio Dessa vermelha Tá Pegar a retração Vamos ver se ela estica Ou mais um pouquinho Vai, abençoada Mais um pulo Ó Deu pra pegar Nossa Então ele aí Tá um pouquinho ruim, né Mas, cara Uma ótima zona de retração Você vê que tem bastante pavis Pegou na máxima Ali do pavio Ela tentou Romper um pouquinho Até porque tinha uns pavizinhos Ali atrás Mas Eu confiei muito Nessa entrada aí Até porque Mano Olha o tamanho Do movimento De força Que ela teve que fazer Pra poder chegar Naquela máxima Uma vitória Até então Bem tranquila Dez segundinhos Tá Sem muito o que fazer E galera Novamente Se inscreve no canal Entra aí Procura o máximo Do nosso conteúdo Eu sei que vocês Não vão se arrepender Beleza, galera E não se esquece Se siga a gente Nas redes sociais E é isso 346 reais Pra conta Para Antônio Pago E também Bacalhau Tamo junto E até a próxima Galera Fica com Deus E tchau, tchau